E falando em felicidade, vamos falar de Páscoa. Gaete, abre aí pra gente essas imagens que nós vamos ver no Instagram, porque tá se aproximando, muitas pessoas buscam alternativas mais saudáveis e inclusivas pra celebrar essa data tão especial, presentear alguém. É uma opção cada vez mais popular a produção de ovos de Páscoa, sem glúten inclusive, com açúcar refinado e lactose, atendendo as necessidades de quem possui restrições alimentares ou simplesmente prefere uma alimentação mais saudável. Convidei para sentar a nossa mesa, ela, a Thalita, e a Nomani, que é empreendedora, e tem aí a sua confeitaria. Qual é o Instagram desde já, pra gente já conferir as imagens aí? Arroba, confeitaria, Jaque, J-A-C-Q, Freire. Pronto, conta pra gente, né, como é que surgiu aí a sua ideia de fazer esse tipo de ovo de Páscoa, né? E acredito eu que em outras épocas, como confeiteira você faz, é claro, outras delícias também, zero glúten, zero lactose, né? Bom, Mônica, nós já temos, já trabalhamos com esse tipo de alimentação, que a gente chama de alimentação saudável e restritiva, há mais de 10 anos. Pode até colocar a tela cheia, por favor? Sim. Então, há mais de 10 anos a gente já trabalha exclusivamente com alimentos sem glúten, zero lactose, sem adição de açúcar, justamente pra alcançar as pessoas que possuem algum tipo de restrição ou intolerância alimentar. Isso mesmo, e aí a gente quer saber de onde é que vem essas inspirações para a criação das receitas, uma vez que a gente vê que tem a terra de velvete, todos os sabores podem estar sendo incorporados com esse trabalho, né? A nossa inspiração é a confeitaria tradicional. Sim. Então a gente observa o que as pessoas mais gostam, o que as pessoas estão procurando, e a gente transforma essas receitas tradicionais, que são com trigo, com açúcar refinado, em receitas que não contêm trigo, a gente usa mix na base de farinha de amêndoas, farinha de arroz, substitui o açúcar por xilitol, ou por um açúcar que não seja refinado, como o açúcar de coco, pra que a gente possa estar levando uma alimentação pra mais pessoas. Pessoas como você, que possuem essa restrição ao lente, que não pode consumir. Menino, e é horrível, né? Tem sintomas que são muitas vezes diarreia, às vezes você tá com dor de cabeça e não sabe, então é uma ótima solução. Aqui eu tô vendo uma imagem de um ovo de colher Oreo Fit. É a casca dele de chocolate cravejado com cookies e brownie. Me conta dessa produção perfeita. Olha aí. É, que é o mesmo que tá aqui na nossa bancada. Esse é o Oreo Fit. Oreo é um doce que ganhou o coração dos brasileiros. Verdade, viu? Então a gente transformou esse Oreo em um Oreo saudável. A gente faz o brigadeiro, a gente usa chocolates, insumos, que são próprios pra pessoas que não possuem, ou que possuem tolerâncias como celíacos, APLVs. E a gente vai brincando com essas receitas, com essas composições, pra chegar ao mais próximo do que é tradicional. Então esse é o nosso ovo Oreo Fit, feito com chocolate à base de leite de coco. Ele possui um recheio que é um creme de baunilha, zero lactose, adoçado com xilitol. E esses biscoitos somos nós que fazemos na confeitaria. Você não existe, viu? Arrasou. E agora eu quero saber dessa ideia também maravilhosa que a gente tá vendo aqui até de um pão de queijo, zero lactose com chia. Eu já tô até me aprofundando em outro assunto aqui, porque eu tô vendo o vídeo. E fiquei muito curiosa, porque justamente tô abrindo aqui, ó, porque, por exemplo, eu tô num momento até, inclusive, que eu tenho certeza que muita gente precisa de uma alimentação saudável. Aqui a gente toma o nosso bom cafezinho, e aí quer aquele pãozinho de queijo. Pra gente também não tá com o sobrepeso, no sentido de que a gente sabe que não é estética, é questão de saúde, né? De saúde. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito é esse. Pegar receitas tradicionais, muito conhecidas, que as pessoas gostam e sentem necessidade de consumi-las, e transformar em receitas que pessoas com deficiências alimentares, restrições, possam consumi-las e não apresentar nenhum tipo de sintoma, como esses que você falou, enxaquecas, distensão abdominal, dores abdominais, diarreias. Que tem até aquela questão da doença celíaca também, né? Isso. Que é presente em muitos alimentos, e aí você acaba sofrendo. E vamos falar aqui que a confeitaria funcional, ela vem trazendo agora também até a questão dos smoothies, né? Pra quem, depois de um treino, algo do tipo, quer, né? É aquela coisa refrescante. E sentir aquela sensação de tipo, eu tô tomando milkshake. Justamente. Esse é o objetivo. Os smoothies, eles são bebidas à base de leite zero lactose. Em alguns, a gente usa leite de amêndoas. E é pra dar essa refrescância, pra substituir uma alimentação, um lanche, porque ele possui quantidades específicas pra determinado tipo de alimentação, como carboidrato, proteínas. Muito bacana. Já há quanto tempo vocês estão no mercado? Já vai fazer 12 anos. Olha só. E o bom de tudo isso é que a confeitaria, ela não possui contaminação cruzada. Essa é uma pergunta que as pessoas que são celíacas, que possuem intolerâncias, elas fazem constantemente, porque elas se preocupam com a alimentação. Então, elas querem consumir um produto realmente saudável, que não vai trazer nenhum tipo desses sintomas desagradáveis. Então, a nossa cozinha, ela é preparada, ela é exclusiva pra tratar esse tipo de alimento. Sem trigo, a gente não usa gorduras refinadas. Então, a gente trabalha justamente pra alcançar essas pessoas. Então, tem toda uma dedicação, porque é aquela coisa, quando a gente trabalha com o que gosta, tem que fazer com amor realmente, fazer bem feito, que é o trabalho de vocês. Olha aí, inclusive, esse aqui doou, né? Essa aí é super diferente. É, esse aí é uma casquinha de acrílico, né? Muito parecida com essa que a gente tem aqui. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O ovo, ele é montado nessa casquinha. Olha só. Então, você pode presentear alguém especial, você pode levar saúde e felicidade pra pessoas que você ama, não só pra pessoas que possuem intolerância, mas pessoas que gostam desse tipo de alimentação. Que coisa bacana. Eu estou encantada com o trabalho, tá? Quero parabenizá-la e dizer que, nessa Páscoa, mais sucesso pra você e toda a sua equipe. E levando, é isso que eu tô falando pra gente. não são guloseimas, não é aquela coisa do ovo de Páscoa, não é uma coisa de ai, chocolate, eu amo chocolate. Não. É questão de qualidade de vida desde a criancinha, porque é claro, você levando aqui pro seu netinho, pra criançada, um ovo de Páscoa, mas um ovo de Páscoa que traz benefícios, né? Que não vai ter aí nenhum tipo de, como é que a gente pode falar, levando coisas saudáveis, de fato, pra vida da pessoa. Isso, não vai trazer malefícios. Pelo contrário, você vai estar se alimentando de um produto gostoso e que vai te trazer muitos benefícios. Por isso que eles são chamados de funcionais, né? Eles vão contribuir de alguma forma positiva com o teu organismo. Essas embalagens, elas são pensadas também nas crianças, como você falou. Pois é, olha aí. Tem essa outra também, que é o ovo em pé. Muito fofo. Inclusive a sacolinha, olha só que legal. A casquinha dele é recheada com doce de leite. A gente produz o nosso doce de leite, a base de leite zero lactose, a gente usa xilitol nas receitas. E a gente sabe que tem muitas pessoas que sofrem com diabetes, né? E aí é uma preocupação também. E geralmente quem sofra com diabetes acaba querendo. Tipo, meu Deus do céu, eu nunca mais vou poder comer doce? Não tem esse problema mais, porque a confeitaria está aqui justamente para levar essa qualidade de vida para a mesa das pessoas. Olha, Thalita, quero te parabenizar mais uma vez, agradecer e dizer que você já pode seguir a rede social dela, porque ela traz dicas saudáveis, como esse vídeo que você está vendo aí agora, onde ela explica um pouco sobre o zero glúten, zero lactose, tá certo? Fazendo aí muita receitinha especial todos os dias. obrigada, sucesso e volte sempre com mais delícias, ajudando na vida de muita gente que precisa, né? e aí e aí e aí